Hoje vamos conhecer o ateliê de um multiartista aqui de bichinho. Então, fica até o final do vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, não esqueça de comentar e ativar o sininho. Eu sou Matheus Amorista, começando mais vídeos no meu canal. Vem comigo! Hoje estamos mais uma vez aqui em bichinho para conhecer o ateliê do Rui Moura. Bom dia, Rui. Como é que você está? Bom dia, Matheus. Tudo bem? Seja bem-vindo. É... Por que que... Como você se define? Eu sou um multiartista. Multiartista faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a minha arte é uma arte na rique, uma pintura, né? Mas eu trabalho no papel machê, trabalho com o rúdico, com o circo, com o religioso. Não que isso também não vai entrar na arte na rique, tá vendo? Mas eu também bordo. Então, eu faço papel machê, eu bordo e eu rique. Então, é uma questão de descrição útil. Faço várias coisas. O que que é, Nair? Nair, de um termo francês, designado para a China, que são artistas que não são... Não é acadêmico, não tem formação acadêmica, e eles lutam por impressão, fita com a alma. Você acha que tem uma criança dentro de você? Sempre. Vou fazer 100 anos com minha criança dentro de mim. Ela não pode sair de mim. Aliás, eu tenho que alimentar essa criança, que é essa criança que me pede essa memória da arte. Por que que você escolheu vir para bichinho? Ah, eu conheço bichinho já há muitos anos, desde a década de 90, e eu sempre quis vir aqui do lado de Minas, que sou de São Paulo, né? E eu, na verdade, ia vir para Tiradentes. E acabei vindo para bichinho, porque uma amiga veio para cá. Eu aproveitei que minha amiga estava aqui, e vim para cá também, entendeu? E esse sosseio da cidade, essa base que tem aqui, né, do local, tem preço que paga, mas o local onde tem muitos artistas, muitos artesãos, então aqui é um caldeirão de criatividade. Você acha que a pintura, tipo, te mudou? Rapaz, olha, como é que eu posso dizer isso? Porque eu sempre pintei, desde antes da sua idade, eu já pintava. Então, ela sempre veio comigo, né? Um dom, né, que depois eu fui desenvolvendo. Tá? Bom, eu fiquei 28 anos numa outra arte, que se chama tatuagem, que foi tatuador durante 28 anos, e aí o pessoal ainda veio comigo. Por isso que você tem um traço mais apurado, porque eu tive que aprender, que por traçar na pele de uma pessoa, você não pode errar, né? Porque tem uma borrachinha para pagar. Então, o desenho sempre foi uma forma de eu me expressar. A primeira expressão que eu tive quando criança, quando jovem, foi com o desenho. E depois, a pintura sempre esteve comigo. Eu fui desenvolver na pintura, mesmo o período de tatuagem, eu fazia a minha, o lado mais artístico da arte, né? de pintura, de escultura, minha tila, né? Já abordava também, porque isso também é um resgate de família. Porque minhas tias, minhas primas, sempre bordadas, entendeu? Então, eu fui desenvolvendo todo esse processo criativo. Ah, tá. Eu tô vendo os seus quadros aqui, tem, tipo, quase o estilo da Frida. Por quê? Olha, não é nenhuma inspiração na Frida, não. Meu estilo é esse mesmo. Mas a Frida é uma inspiração artística para o mundo mais moderno agora, né? Naif, que descobriram mais a Frida e com a história dela, ela virou um ícone, não é? Então, por exemplo, eu mesmo sou apaixonado pela Frida, então, eu pintei várias Fridas, faço bonecas das Fridas, que, por sinal, também eu costuro. Também uma outra, uma outra vertente familiar também, que tinha muita costureira na família, e é o Faiartes na família. Eu tinha tio-avôs que pintavam, né? Tinha minhas tias que bordavam, entendeu? Na escultura, só que não tinha nenhum escultor na família. e até a próxima. Amém. Música Vamos falar sobre a sua arte de bordado. Que obra é essa? Essa aqui é uma obra chamada para Arthur Bispo do Rosário e aos artistas naíveis, que são meus amigos. Então eu fiz uma homenagem com esse trabalho, numa Bienal de 2018, com o Arthur Bispo do Rosário. O Arthur Bispo do Rosário foi um marinheiro, que depois teve problemas alimentares. Ele foi internado no manicômio e ele começou a bordar. Ele pegava lençóis, desmanchava, tirava a linha e fazia bordados com os próprios lençóis. E as pessoas descobriram isso e foram dando para ele linhas para ele bordar. Ali, se bordar, ele usava, fazia, pegava sapatos, coisas velhas e fazia uma montagem daquilo e fazia uma obra de arte. E Arthur Bispo do Rosário, hoje que todo mundo conhece, é um grande artista naível, reconhecido internacionalmente. As obras dele são fantásticas, são maravilhosas. E eu fiz a sua homenagem a ele e com os meus amigos artistas naível. Usando o mesmo processo que ele usava, que era o bordado, essas filetinhas ou essas tirinhas, ele procurava na lista telefônica, o nome de pessoas que ele bem conhecia e colocava. Até a data de nascimento, às vezes, ele colocava duas pessoas. Ele usava muitas coisas dele, botão, pedaço de linha figurada. Então, eu usei o mesmo processo de desenvolvimento do Bispo de Rosário, que eu usei nesse trabalho, que foi para a Bienal na IFE do Brasil. Onde eu tive uma alianção maravilhosa. Aliás, foi a abertura da Bienal, quando você entrava na Bienal, esse painel era o primeiro que tinha na frente, todo mundo via. Foi muito visitado pelas escolas, pelos artistas. E o Bispo, o tempo da vida dele, no manicômio, ele desceu o manto. Ele falava que Deus mandou ele fazer o manto. Ele tinha que fazer esse manto. Então, ele fez alguns mantos. E esse manto que eu fiz na reprodução, ele é muito famoso. Não é a reprodução perfeita do manto, né? Mas é uma menção ao manto. Mas é o mesmo trabalho que tinha no manto do Bispo de Rosário. Mas é o mesmo trabalho que tinha no manto. Mas é o mesmo trabalho que tinha no manto. E qual é a sua inspiração para pintar a sua arte? A minha fonte de inspiração, como você me perguntou, da minha criança, é a minha infância. Porque eu vivi num local que é um local religioso, com uma cultura folclórica muito grande. Então, esses íconos religiosos eu trago para a minha pintura. O folclore, também que eu gosto muito de pintar folclore, que é o folclore brasileiro, também eu trago para a minha pintura. E o circo, que é o circo da minha infância. Por isso que eu digo para você que a criança interior é um tempo de correr, entendeu? Porque você faz esses resgates da sua história, da sua vida. E essa pintura é fundamental. Esse processo na pintura, principalmente, foi muito fundamental para mim. Porque você pega um nicho, ou um link, ou uma via e vai trabalhando nela. Entendeu? Ah, legal. Também eu já fiz circo. Você faz circo ou já fez? Já. Eu já fiz, já fiz. Ah, circo é muito legal, né? Circo tem uma amplitude muito grande. E o legal do palhaço é que tem dois processos do palhaço. O palhaço, ou você ama, ou você foge dele. Aqui mesmo, no meu hotel, passa pessoas na porta, eu não vou nem entrar aqui em falhaço. Entendeu? Eu não entendo o porquê, mas eu acho que é uma questão dos traumas mesmo, né? Depois do tal do palhaço assassino, as pessoas ficaram um pouco preocupadas assim. Mas quem ama, ama. Porque eu tenho cliente aqui que já tem vários palhaços meus que colecionam palhaços. Eu, particularmente, amo. E eu não fui palhaço, tá? Mas quando eu era menino, a gente trabalhava muito com a festa de Santo Reis. Eu fui palhaço de Santo Reis. Então, Santo Reis é um palhaço. Que você tá ficando com o teu palhaço. O que é, é, significando Reis a Arte dos Reis. E sai do campo, com a missão de Santo Reis. E é um pessoal do campo e estudando com as cantorias religiosas, né? Então, isso tudo faz parte da minha infância, faz parte da minha história e o próximo recado. Rui, e essa obra aqui, quem é esse? Esse aqui, ele é mais conhecido do público do que o bispo. Esse é o profeta gentileza, famoso profeta gentileza, cantado pelos cantores brasileiros, com composições a respeito de gentileza. Teve polêmica porque o gentileza, ele pintava no Rio de Janeiro, nos viadutos do Rio de Janeiro. E, um período, apagaram todo o que tinha escrito no viaduto. Esse processo aqui, dessa letra, dessa escrita, ele colocava tudo no viaduto. E aí, até diz a música, né? Apagaram tudo, né? Só que eles restauraram alguns viadutos com o trabalho de gentileza, pela grandeza dele. Ele era uma pessoa que trabalhava num cartório, se eu não me engano. E ele também recebeu uns sites que ele tinha uma missão de propagar o amor e a gentileza das pessoas. E aí, ele fez uma roupa pra ele, branca. Ele tinha um painel, tipo, seguro por um carro, com flores. E ele escrevia todas as coisas dele. Ele ficava na rua, falando para as pessoas de gentileza, falando para o amor de todos os seus. E esse trabalho, eu fiz a mesma coisa. Em vez de eu usar muito o bordado, eu só usei o bordado em volta, da gentileza, no gentileza. Eu fui trabalhar com o mesmo processo dele, que era o processo de escrita, onde ele escrevia. Então, eu fui trabalhar com a tinta, com o mesmo tipo de letra que ele fazia. E fiz essa homenagem, essa grande figura que era a gentileza. E aí, eu fui trabalhar com a tinta, com o mesmo tipo de letra que ele fazia. E esse estandarte de santa? Esse estandarte, ele foi feito para a festa de Nossa Senhora do Rosário, em 2019, em Diamantino. Eu fui convidado por uns amigos aqui, em Antínio, para fazer um estandarte e uma pintura do Rosário, que eu tenho mais, que já foi até hoje em dia. Então, aqui, por exemplo, eu trabalhei com o bordado e com aplicações. Com o fio de ouro, com os dourados negros. E a Nossa Senhora do Rosário, juntamente com o São Benedito, trabalha muito com os lados folclóricos, das folgadas, dos santos reis, que são santos que remetem aos escravos. São santos negros, ok? E deu um trabalho bem legal isso aqui, viu? Tanto que eu não fiz mais nenhum estandarte de santos. Porque deu trabalho também muito. Eu usei também umas pedras, né? Aqui eu fiz um trabalho que me remeteu quando... da outra profissão que eu tinha. Lembra que eu te falei que eu era tatuador? Eu fui, por 15 anos, estilista. Eu tive confecção, eu costurava, eu bordava, fazia roupas de noiva, roupas de madrinhas para casamento. Então, isso aqui me remete bem a esse período da minha vida, tá? Aqui, ó. Manto bordado, trabalho com a rica, né? Trabalho com as fitas. Então, foi um resgate legal, pra mim, inclusive. É, você quer deixar alguma mensagem pros meus inscritos? Sim, quero. Se você tiver uma veia artística, ou quer desenvolver uma arte, vá fundo, tá? E se inspire em alguém, mas sempre procure o seu trabalho. Não importa se você vai ser esportor, se você vai ser bordadeiro ou bordadeira, se você vai ser pintor. Mas se inspire na sua própria história, na sua própria vida. Você vai ser original, porque a vida de cada um é única. E a história tua é... Entendeu? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que te agradeço, tá? E... Obrigado por tudo, tá bom? E troca um beijo sem palhaço, não. Não te manda um palhaçado. Tá bom. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Tchau. Tchau.